Você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que vai fazer de você mais um dos campeões que nós temos esparramados por todo o território brasileiro. Seja bem-vindo, minha amiga. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre juros compostos, mais especificamente sobre resolução de exercícios sobre juros compostos. Então, peço para você, se não assistiu a aula sobre juros compostos, volte, assista a aula primeiro. Lá nós estabelecemos uma série de conceitos, demos exemplos de vários modelos de resolução. Então, é muito importante que você tenha, pelo menos, essa base para conseguir acompanhar legal esta aula. Tranquilo? Vem comigo, galera. Vamos lá para a resolução de exercícios das mais variadas bancas aí. Então, na aula de hoje, nós vamos aí resolver problemas envolvendo juros compostos. Ok? Bom, galera, nós sabemos que o regime de juros compostos é o regime de capitalização, onde os juros são calculados em cima do montante do mês anterior. Ou seja, é um sistema de juros sobre juros. Nós temos um determinado capital que vai ser aplicado, esse capital vai, no primeiro período, ele vai render um determinado valor. Esse rendimento, esses juros, ele é incorporado ao capital, para que se calcule o novo rendimento do próximo período. Então, por isso que nós dizemos que é um sistema de juros sobre juros. Ok? Esta é a fórmula principal que nós iremos trabalhar com ela. Montante igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a N, onde N é o tempo, I é a taxa, C é o capital e M é o montante, o resultado, o resultante dessa aplicação. Nós temos também os juros, não está estabelecido aqui, mas nós sabemos que juros é a diferença do montante menos o capital. E podemos dizer também que montante é igual ao capital mais os juros. Então, são relações aí importantes que nós temos que ter em mente na hora de resolver exercícios sobre juros compostos. Ok? Bom, falamos também de taxa de juros, né? Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Só dessa relação aqui. 1 mais IF, que é a taxa efetiva, é igual a 1 mais a taxa real, que multiplica 1 mais a taxa de inflação. Isso aqui é quando nós quisermos achar a taxa efetiva de uma aplicação, dado uma taxa nominal ou real, e uma taxa de inflação nesse período. Então, nós vamos usar essa relação aqui, vamos ver alguns casos desse tipo também. Ok? Vamos lá, então? Primeiro exercício aqui. Galera, algo assim muito importante de nós ressaltarmos. A resolução dos exercícios de juros compostos, em tese, elas não são complexas. O enunciado, às vezes, nos atrapalha. Mas é muito importante que você consiga, no primeiro momento, já entender qual é a pergunta que a questão está fazendo. O que ele quer saber? Qual será, aproximadamente, o montante? Observe que o exercício já foi bem específico. Ele quer saber o montante dessa aplicação. Então, você já sabe que ele tem que achar o M. Encontrado o que o exercício quer saber, você tem que anotar todas as informações que você tem a respeito desse teste aqui. Então, nós temos o capital, nós temos a taxa e nós temos o período de aplicação. Feito isso, nós temos que prestar atenção se as unidades do tempo e da taxa são iguais. Elas têm que serem a mesma unidade. Como assim, professor? Se o tempo está em mês, a taxa tem que estar em mês. Se o tempo está em ano, a taxa tem que estar em ano. Se não tiver, nós temos que fazer aquelas conversões. Então, observe aqui que a taxa está ao mês e o tempo está em ano. Eu não posso trabalhar assim. Eu vou ter que fazer a conversão. Aí, a grande pergunta. Mas, professor, eu passo o mês para ano ou passo o ano para mês? Observe que aqui não foi especificado que tipo de capitalização era, se era mensal, se era anual. Sendo assim, eu posso determinar qualquer uma delas. Como foi dado aqui esse índice 1,04 elevado a 36, e a gente entende que 36 é o período de 3 anos em meses, então, é um indicativo que eu tenho que trabalhar com a unidade mês. Ok? Então, nós vamos optar por essa transformação. Vamos lá, então, na resolução? Vamos anotar aqui as informações que nós temos. Galera, eu recomendo para vocês o seguinte. Antes de acompanhar a solução que nós vamos dar, tente você resolver o exercício, e aí depois você só compara com a resolução que nós fizemos. Ok? Então, nós temos um capital. Um capital de 50 mil. Ok? 50 mil. Nós temos uma taxa de 4% ao mês. Nós temos um prazo de 3 anos de aplicação, que transformando de anos para meses, cada ano tem 12 meses, portanto, 3 vezes 12, 36 meses. Ok? E ele quer que a gente encontre o montante dessa aplicação. Bom, ele nos deu a informação que 1,04 elevado a 36, 1,04 elevado a 36 é igual a 4,10. Ok? Então, esta é a consideração que nós temos que fazer. 1,04 elevado a 36. Galera, nós dissemos na aula de juros compostos, que você não precisa preocupar com um prazo, com uma potência, quando ela for maior que 3. Porque a banca tem a obrigação de te informar essa potência. Ou te dar a tabela. Porque nós temos que montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a n, que é o prazo. Galera, isso aqui, 1 mais i, é chamado de fator de capitalização. Esse fator aqui, nós encontramos ele na tabela financeira. Então, se a banca te der a tabela, beleza, você vai ver lá. Na vertical vai ter as datas, na horizontal vai ter as taxas. Aí você vê o cruzamento, igual uma batalha naval, cruzamento de vertical com horizontal. Aonde cruzar a taxa com o tempo, ali está esse fator aqui. Ok? Beleza, se ela te der a tabela financeira, você vai na tabela, olha, tranquilo. Mas e se eu não der a tabela financeira, professor? E agora? Eu tenho aí 36. Então, ela vai ter que te dar o resultado dessa potência, como foi dado nesse caso aqui. Ele disse que 1,04 elevado a 36 é igual a 4,10. Então, o montante dessa aplicação vai ser o capital, que é 50 mil, que multiplica 1 mais i, essa taxa é a taxa unitária, portanto tem que ser dividida por 100, 0,04. E isso daqui elevado a n, que é 36. Então, nós vamos ter montante igual a 50 mil, 50 mil, que multiplica 1 mais 0,04, é 1,04 elevado a 36. E aí, galera, é isso aqui que eu disse. Imagina só se você tiver que multiplicar 1,04 por ele mesmo 36 vezes. Não que isso não seja possível, mas vai demandar um tempo muito grande. E aí, não é o objetivo da banca fazer isso. Então, nesse caso, a banca ou ela te dá esse índice, ou ela te dá a tabela financeira. Então, pode ficar tranquilo com relação a isso. Bom, então agora nos cabe simplesmente substituir esse valor. Nós já sabemos que 1,04 elevado a 36 vale 4,10. Então, agora é só fazermos esse produto. Então, nós temos aqui, vou fazer aqui do lado. Vou fazer aqui do lado. Eu tenho 4,10 vezes 50 mil. Então, vamos proceder assim. Eu vou colocar todos os zeros aqui, porque zero vezes qualquer coisa é sempre zero. E vou multiplicar só o 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4, 20. Eu tenho duas casas vírgula, duas casas vírgula. Resposta montante igual a 201 mil. Ok? Então, está aqui a resposta. 5 vezes 1, 5 aqui. Errei aqui. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 205 mil. Então, não é 201 mil, não. Desculpa aí. Aqui é 5. 205 mil. Ok? Então, voltando lá. Nós temos que a alternativa correta. Alternativa correta. Letra C. C de casa. 205 mil. Então, resolução bem tranquila. O índice foi dado. Substituí. Multipliquei 4,10 vezes 50 mil. 205. Pronto. Encontramos a resposta. Tranquilo. Está resolvida a questão. Beleza? Acertou? Não, professor. Acertei. Não, não acertei. Tive dificuldade. Não consegui fazer. Tranquilo. A pergunta maior aqui é a seguinte. Você entendeu a resolução? Ah, entendi. Beleza. Vamos para o próximo, então. Vamos. Vamos. Olha só. Exercício 2. O que nós temos aqui? Um outro exercício da banca FCC. Agora, ele nos deu o capital, 2.500 reais. Esse capital esteve aplicado a uma taxa de 2% mensal, taxa mensal de 2%, no regime de capitalização composta. Após o período de dois meses, os juros resultantes dessa aplicação serão D. Então, veja bem. Vamos lá por etapa. Qual que é a primeira coisa que o exercício está perguntando? Primeira coisa, o que o exercício está perguntando? Ele quer saber os juros resultantes. Então, ele quer saber o rendimento dessa aplicação. Ele quer saber o montante, quanto que vai ter no final? Não. Ele quer saber só o rendimento, só os juros. Beleza. O que ele me deu de informação? Ele me deu a taxa, ele me deu o prazo e me deu o capital. Bom, então, como nós não definimos nenhuma fórmula que associa os juros com o capital, então eu vou optar em calcular o montante para depois fazer a diferença, tendo em vista que juros é igual a montante menos capital. Eu encontrando o montante, eu subtraio do capital e a diferença vai ser os juros. Tranquilo? Então, vamos lá. Dê pausa, tente fazer e acompanhe a solução que nós vamos dar aí. Então, o capital é de 2.500, 2% ao mês durante dois meses. Então, o capital, 2.500 reais, ok? A taxa de 2% ao mês. Ele falou que a taxa é mensal e ele disse que o prazo dessa aplicação é de dois meses. E quer saber os juros, ok? Lembrando que juros é igual a montante menos capital. Então, conhecendo o montante, eu subtraio do capital, eu tenho os juros. Tranquilo, galera? Beleza, né? Então, vamos lá. Bom, calculando o montante aqui. Montante vai ser igual a quem? Montante é igual ao capital, que é 2.500. 2.500, que multiplica 1 mais a taxa, a taxa de 2%, só que a taxa que eu utilizo é a taxa unitária, portanto, ela tem que ser dividida por 100, vai dar 1,0,02. Isso aqui elevado a 2, que é o N. Esse capital vai ficar aplicado por um período de dois meses. Então, elevado a 2. Bom, continuando. Nós temos montante igual a 2.500, que multiplica 1,02 elevado a 2. Professor, o exercício não deu o valor de 1,02 ao quadrado, como havia dado no exercício anterior. Ele informou esse fator quanto que dava. Obviamente que a banca não vai fazer isso, o prezado concurseiro. Ela só vai informar para você se for um valor superior a 3. Até a terceira potência, nenhuma banca informa. Não é comum isso acontecer. Porque isso aqui é uma conta que você consegue fazer com uma certa facilidade. Agora, quando for um valor superior a 3, aí as bancas têm que informar. Então, o que quer dizer 1,02 ao quadrado? Nós temos só que pegar 1,02 e multiplicar por 1,02. Olha só. 2 vezes 2, 4,02, 0. 1 vezes 2, 2, 0, 1. Então, somando, nós vamos ter aqui. 0,01 vezes 2, 2, 0, 2, 0, 2. 4, 0, 4, 0, 1. Do 4 casas vírgula, 4 casas vírgula. Então, eu vou ter aqui um montante. Vai ser igual a 2.500, que multiplica 1,04. Bom, deu 0, 4, 0, 4. Galera, quanto mais casa decimal você usar, mais próximo da resposta você vai chegar. Então, fica a seu critério. Você pode usar só 1,04 aqui e aí depois ver qual que seria o valor mais próximo. Ou poderia acrescentar mais o 0,4 lá e chegar no resultado bem mais próximo aí do que está sendo solicitado. Vamos trabalhar com essas duas casas decimais e vamos aproximar lá a resposta. Então, eu tenho agora 2.500 que multiplica 1,04. Então, agora é só pegar 2.500 e multiplicar por 1,04. Então, eu tenho 1,04. Fazendo esse produto, eu vou ter 4 vezes 0, 0, 0, 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Aí o 0, agora o 1. 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. Então, nós vamos ter aqui 2.000, duas casas vírgula, duas casas vírgula, 2.600. Observe que eu trabalhei somente com o 0, 4. Se acaso nós tivéssemos feito a opção de trabalhar com mais de duas casas decimais, com outro 0, 4, 0, 4, a gente ia encontrar aqui 2.601, se nós tivéssemos considerado as outras duas casas decimais. Mas tudo bem, como eu optei só com duas, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar 2.600 reais. Aí, ele pede os juros. O que é juros? É montante, 2.600, menos o capital, que é 2.500. Fazendo essa diferença, nós vamos encontrar que os juros é de 100 reais. Aí, olha só o que eu disse para vocês com relação à quantidade de casas decimais. Eu vou voltar aqui no enunciado, vou apagar aqui para mostrar o negócio para vocês. Observem as alternativas de respostas. Eu não trabalhei com todas as casas decimais. E isso acaba sendo um certo problema, principalmente quando tem respostas muito próximas, que é o caso do 98 e do 101 aqui. São respostas muito próximas. Então, nesse caso, já me causa até uma certa dúvida. Espera aí, vai ser 98 ou vai ser 101? Observe que eu encontrei 100 como resposta. Está mais próximo do 101. Até porque, levando em consideração que, quanto mais casas decimais eu considerar, maior vai ser esse valor. Então, o arredondamento teria que ser para cima. Portanto, a resposta correta é 101. Para que você não tenha dúvida, você pode considerar essas outras duas casas aqui, porque a gente viu que 1,02 ao quadrado, 1,02 ao quadrado, na verdade é 1,0404. Então, você pode até considerar todas essas casas decimais. E aí, ao considerar todas essas casas decimais, a resposta aqui vai mudar. Você vai encontrar 2.601 e vai realmente provar que 101 é a resposta correta. Então, fica aí até para você fazer esse produto e confirmar essa alternativa. Beleza? Mas, caso você não faça a opção, preste bem atenção na dica que nós vamos dar. Caso você não faça a opção de usar todas as casas decimais, você vai pegar, você vai encontrar um valor próximo. Se você ficar com dúvida, como é esse caso aqui, que são duas respostas bem próximas, você tem que levar em consideração que esse valor tem mais casas decimais. E quanto mais casas decimais ele tiver, maior será a resposta final. Então, a tendência é ele aproximar cada vez mais do 101 e afastar do 98. Ok? Fica a dica aí. Tranquilo? Então, resposta, letra B, 101. Beleza? Vamos para mais um aí, ó. Exercício número 3, também da Banca FCC. Nós temos aqui a seguinte situação, ó. Pretendendo guardar uma certa quantia para as festas de fim de ano, uma pessoa depositou R$ 2.000 em 5 do 6 de 97 e R$ 3.000 em 5 do 9 de 97. Se o banco pagou os juros compostos a taxa de 10% ao trimestre, em 5 do 12 de 97, essa pessoa tinha um total em reais de... Bom, não vou dar nenhuma dica agora. Peço para você, dê uma pausa, tenta você mesmo fazer a interpretação desse exercício e resolver. Na sequência, acompanhe a solução que nós vamos dar. Tranquilo? Bom, vamos lá então, galera. Observem que eu tenho duas aplicações que têm valores diferentes em datas diferentes. Então, eu tenho que separar essas aplicações, eu tenho que calcular uma e calcular a outra, e no final eu somo. Eu tenho que o valor que ela vai ter em 5 de dezembro é o resultado da primeira aplicação que eu vou chamar de M1, mais a segunda aplicação que eu vou chamar de M2. Então, o montante, o valor que ela vai ter em 5 de dezembro é o somatório disso daí. Na primeira aplicação, ela usou um capital de 2 mil e aplicou esse capital a uma taxa de 10% ao trimestre e esse capital ficou até 5 de dezembro. Então, veja bem, 5 dos 6, nós estamos em junho. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, seis meses. Mas o período aqui que ele informou da taxa é trimestral, 10% ao trimestre. Então, eu tenho que transformar, eu não posso trabalhar com mês e a taxa em trimestre. Aí eu pergunto para os senhores, seis meses representa quantos trimestres? Lembrando que um trimestre é um período de três meses, por isso que se fala trimestre. Ok? Então, seis meses vão ser dois trimestres. Beleza? Então, eu tenho o primeiro capital aplicado por dois trimestres e o segundo capital, que é de 3 mil, ele foi depositado no dia 5 do 9, ou seja, setembro, outubro, novembro, dezembro. Três meses. Completa exatamente um trimestre. Tranquilo? Então, vamos fazer esses cálculos e ver aí quanto que nós vamos encontrar de resposta. Então, o primeiro capital é um capital de 2 mil. Eu vou chamar de capital 1, 2 mil. Eu vou chamar de tempo 1, 6 meses, que é igual a dois trimestres. Ok? E a taxa comum para os dois, que é de 10%. Ok? Beleza? Bom, vamos calcular o montante da primeira aplicação. Então, esse primeiro montante vai ser igual ao capital, que é 2 mil, que multiplica 1 mais a taxa, a taxa é de 10%, portanto, 0,1, elevado a 2, porque são dois trimestres. Ok? O prazo é trimestre. Então, o montante 1 vai ser igual a 20 mil, ou 2 mil vezes, 1 mais 0,1 vai dar 1,1, elevado ao quadrado. 1,1 ao quadrado é 1,1 vezes 1,1. Fazendo esse produto, nós vamos encontrar, 1,21. Ok? Então, aqui vai ficar montante 1 igual a 2 mil vezes 1,21. Tranquilo? Agora, vamos fazer esse produto para ver quanto que vai dar. Então, nós temos 1,21 vezes 2 mil. Fazendo esse produto aqui, vai ficar 2 vezes 1,2, 2 vezes 2,4, 2 vezes 1,2. Duas casas vírgula, duas casas vírgula. Portanto, o montante 1 é igual a 2.420. Até aqui, ó. Encontrei o montante da primeira aplicação. A metade do problema já foi feito. Falta agora encontrar o montante da segunda aplicação. O que é a segunda aplicação? A segunda aplicação, nós temos um capital, que eu vou chamar de capital 2, que é de 3. Ok? 3 mil. O prazo dessa aplicação, o N, vai ser de um trimestre. Por que um trimestre? Porque ele falou de 5 de setembro a 5 de dezembro. Dá exatamente 3 meses, que é um trimestre. Então, vamos calcular agora o montante dessa segunda aplicação. Então, o N2 vai ser igual ao capital 2, 3 mil, que multiplica 1 mais i, que é 0,1, elevado a 1. Bom, 1 mais 0,1 é 1,1. 1,1 elevado a 1 é ele mesmo. Portanto, o N2 vai ser 3 mil vezes 1,1. Ok? Agora, vamos fazer esse produto. Nós temos aqui, ó, 1,1 e 3 mil. Fazendo a multiplicação, nós vamos encontrar uma casa vírgula, 3 mil e 300 reais. Então, o montante da segunda aplicação vai ser igual a 3 mil e 300 reais. Galera, pronto. Agora que eu achei o montante da primeira aplicação e achei o montante da segunda aplicação, para nós descobrirmos qual é o valor que essa pessoa vai ter em dezembro, no dia 5 de dezembro, é só somarmos o montante da primeira aplicação com o montante da segunda aplicação. Tranquilo. Pronto. Fez essa soma, a gente encontrou aí o valor total. Portanto, o montante vai ser igual ao montante da primeira aplicação, 2,420. Então, está aqui, ó, 2,420. Mais, montante da segunda aplicação, 3,300. Está aqui, ó, 3,300. 2,420 mais 3,300 vai dar aqui 5.720 reais. Então, este é o valor que a pessoa vai ter aí. Então, de acordo com as alternativas de resposta, nós temos aqui letra E, 5.720. Pronto, está respondida a questão. Acertou, galera? Pô, cara, bacana, hein? Bacana. Você está indo no caminho certo. Observem que você não vai encontrar muita diferença nos exercícios de juros compostos. Basicamente é isso. Ou ele pede montante, ou pede capital, ou pede taxa, ou pede tempo, ou juros. Essas são as perguntas possíveis de serem feitas. E se você souber manusear a formulazinha, você resolve com muita tranquilidade aí. Vamos para mais um teste aí. Com o suplã, um cliente fez um empréstimo em um banco e pagou uma taxa de 10% ao ano a juros compostos. Se a dívida em dois anos chegou a 108.900 reais, então o valor do empréstimo foi D. Bom, em outras palavras, o exercício nos deu o quê? Ele nos deu o montante, ele nos deu a taxa, ele nos deu o prazo. E quer saber qual foi o capital. A resolução é essa. Ele usou uma linguagem diferente, mas em outras palavras ele quer simplesmente que a gente calcule o capital que foi aplicado nessa operação aqui. Sendo que essa dívida ela chegou a 108.900, ou seja, o montante dela foi de 108.900 reais a uma taxa de 10% ao ano. Então qual é o cuidado que nós temos que tomar? Taxa ano, tempo ano, beleza, tranquilo. Estão na mesma unidade. Então agora vamos lá para a resolução aí. Nós temos que o montante dessa aplicação é de 108.900 reais. Nós temos que a taxa é de 10% ao ano, ok? E nós temos que a dívida durou dois anos, ok? Então o prazo, dois anos. Tranquilo? Bom, e vamos encontrar o capital. Capital, está aqui. Olha só. Quem é montante, galera? Montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevada a N, ok? O montante nós conhecemos. Montante vale 108.900. O capital é o que nós queremos saber. Então eu vou conservar o C. Vezes 1 mais a taxa. A taxa é de quanto? 10%. Só que eu tenho que dividir por 100. Ali é a taxa unitária. Então vai dar 0,1. Elevado a N. N vale 2. Então eu vou ter 108.900. igual ao capital que multiplica 1 mais 0,1 vai dar 1,1 ao quadrado. Nós já sabemos que 1,1 ao quadrado é 1,21. Nós já fizemos no exercício anterior. Esse cálculo aqui. Então vai ficar. Esse cara multiplicando, ele passa dividindo. Então vai ficar 108.900 dividido por 1,21 igual ao capital. Agora é só fazer essa continha aí. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Encontramos o valor do capital. Como que nós vamos fazer isso? Vamos lá. 108.900 dividido por 1,21. Vou fazer mais aqui em cima. Vou apagar esses dados e vou fazer o cálculo aqui no canto. Acompanhe aqui comigo. Galera, se você tem dúvida em fazer cálculo envolvendo o número decimal, volta a frisar. Assista a aulinha de número, operação com números decimais. Lá a gente ensina passo a passo como fazer isso. Observe que eu tenho 1,21. Para que esse número deixe de ser decimal e passe a ser um número inteiro, eu tenho que andar duas casas para a direita. Aí ele fica 121. Posso fazer isso? Posso. Desde que do lado de cá eu acrescente a quantidade de zeros é de acordo com a quantidade de casas que eu tive que andar. Foram duas casas e dois zeros. Professor, mas eu sempre coloco zero? Depende. Se tiver vírgula, você anda com a vírgula. Se não tiver vírgula, você acrescenta zero. Como 108.900 não tem vírgula, eu só acrescentei dois zeros. E agora vamos fazer a divisão normal. Bom, 108 não dá para dividir por 121, então eu vou ter que pegar quatro casas aqui. Vai ficar 1.089 dividido por 121. Então eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 121 vai ser menor ou igual a 1.089. Ok? Então vamos lá? Vai dar 9. Vamos tentar o 9 aqui. 121 vezes 9. Olha só. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 9 vezes 1, 9. E 1, 10. Olha só. Exatamente 1.089. Aí eu coloco 1.089 aqui embaixo, subtraio e dá zero. Quantos zeros eu tenho para baixar? 1, 2, 3, 4. Esses quatro zeros vêm aqui. Aqui, 90 mil. Portanto, o capital vai ser igual a 90 mil. Na verdade, eu estou chamando de capital, mas o exercício não chamou de capital. O exercício chamou do empréstimo. Qual foi o valor do empréstimo? Então, o valor do empréstimo foi de, voltando lá, 90 mil, de acordo com as alternativas de resposta aqui, letra D de dado. Essa é a resposta, 90 mil, o valor do empréstimo. Tranquilo? Belezinha, né galera? É treino. Você, na medida que fazer os exercícios, você vai ganhando segurança. E aí pode vir um exercício que for, você vai resolver com muita tranquilidade. Mas tem que treinar. Ok? Vamos para mais um aí, para aprimorarmos aí. Esse exercício aqui caiu esse ano no Banco Banestes, concurso do Banco Banestes, aí lá do Espírito Santo, né? Para técnico bancário. Questão fresquinha agora, 2015. Qual o montante gerado se a aplicação de um capital de 356 foi mantida durante dois anos sobre regime de juros compostos a taxa de 30% ao ano. Então, o que ele quer saber aqui? Montante. O que ele nos deu? O capital aplicado, o tempo e a taxa. Qual é a dificuldade? Nenhuma. É só a aplicação direta da fórmula. Nós sabemos o quê? Que montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a N. Eu tenho todas as informações que preciso para encontrar o montante. Então, vai ficar como? Montante igual ao capital. Qual é o capital desta aplicação? 356 reais. Vezes 1 mais I. Eu tenho que preocupar com a unidade da taxa do tempo? Não. Por quê? Porque ele falou que o tempo é dois anos e que a taxa é de 30% ao ano. Observem que prazo e taxa já estão na mesma unidade. Então, não tem que preocupar com isso. Então, só dividir por 100 vai dar 0,3 elevado a N que é 2. Então, o montante vai ser igual a 356 vezes 1,3 ao quadrado. Bom, quanto que dá 1,3 ao quadrado? Vai ficar 1,3 vezes 1,3. Então, eu tenho 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. É 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Pronto. 9. 3 com 3 dá 6. 1. Duas casas, vírgula. Duas casas, vírgula. 1,69. Então, o montante vai ser igual a 356 vezes 1,69. E agora, vamos fazer esse produto aqui pra encontrar essa resposta. Olha só. 356 vezes 1,69. Quando a gente multiplica por um número decimal, o aluno tem, às vezes, a preocupação com a vírgula. Não preocupa com a vírgula na hora de multiplicar. Efetua-se a multiplicação normalmente como se a vírgula não existisse. Vamos lá, então. 9 vezes 6, 54. Ficou 4 e vão 5. 9 vezes 5, 45. 45 com 4, 49. Ficou 9 e vão 4. 9 vezes 3, 27. 27 com 4, 31. Então, está aqui. Agora, eu vou multiplicar o 6. 6 vezes 6, pula sempre uma casinha, né? 6 vezes 6, 36. Vão 3. 6 vezes 5, 30. Com 3, 33. Vai 3. 6 vezes 3, 18. 18 com 3, 21. Então, está aqui, ó. 21. Agora, eu vou multiplicar o próximo, que é o 1. Sempre da direita pra esquerda. Pulo mais uma casinha. Então, vai ficar 1 vezes 6, 6. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. E agora, eu faço a soma desses valores, tá? Somando esses valores, nós vamos ter 4, 9, 6, 15. Vai 1. 1 com 1, 2. Com 3, 5. 5 com 6, 11. Vai 1. 3 e 1, 4. Com 1, 5. 5 com 5, 10. Vai 1. 3, 5, 6. Ok? Então, 601. Eu tenho duas casas vírgula. Duas casas vírgula. 601 e 54. Aqui, ó. 601 e 64. Resposta. Letra D de dado. Tá? 601. 601. Tá? Esta é a resposta dessa questão. Então, veja bem. Qual é o montante? 601 reais. Aqui deu uma diferença. Foi um erro de digitação aqui. Na verdade, é 54. Tá? Então, 601 e 54. Observe que a gente encontrou exatamente o mesmo valor. Tranquilo? Tome cuidado só na hora de fazer a multiplicação com o número decimal. Geralmente, o aluno se enrola aqui. Ele erra na multiplicação e aí, errando na multiplicação, você acaba aí tendo que encontrar a resposta errada. Beleza? Então, tá aí. 601 reais é o valor do montante. Tranquilo? Vamos para mais um teste aí. Exercício 6. Olha só. Fundação Carlos Chagas. Saulo aplicou 45 mil em um fundo de investimento que rende 20% ao ano. Seu objetivo é usar o montante dessa aplicação para comprar uma casa que na data da aplicação custava 135 mil. E se valoriza a taxa anual de 8%. Nessas condições, a partir da data da aplicação, quantos anos serão decorridos até que Saulo consiga comprar tal casa? Dados, log de 3 igual a 0,48. Bom, galera, esse exercício já tem um nível de dificuldade um pouco maior. Porque ele vai exigir de você, apresado concurseiro, um certo conhecimento sobre logaritmo. principalmente as propriedades de logaritmo para nós resolvermos ele. Então, vamos lá. Acompanhe a solução. Se você consegue fazer, fica tranquilo. Dá a pausa, tenta fazer. Caso contrário, acompanhe a solução que nós vamos dar aí. Ok? Observem que nós temos o seguinte. Ele aplicou 45 mil reais. Observe que não tem o prazo. Ele disse que essa aplicação está submetida a um rendimento de 20% ao ano, uma taxa de 20% ao ano. E ele quer, com o montante dessa aplicação, comprar uma casa que custa 135 mil. Na mesma data que ele aplicou os 45, a casa custa 135. Só que a casa, a valorização dela é de 8% ao ano. e o dinheiro dele está aplicado a 20% ao ano. Obviamente, como está aplicado a uma taxa maior, vai, passado alguns anos, vai acontecer desse capital ser igual ao valor da casa. E aí, ele vai poder comprar a casa. Então, o objetivo é esse. E a pergunta é justamente, quanto tempo vai levar para isso acontecer? Ok? Bom, nós podemos classificar isso aqui de duas formas. Eu posso chamar montante 1 da primeira aplicação e posso chamar de montante 2 a valorização do imóvel. E aí, vai demorar um certo tempo, mas vai acontecer desse M1 ser igual ao M2. Ou seja, o montante desta aplicação inicial de 45 mil, como o rendimento é maior, passado algum tempo, ele vai... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o BRB 2019. Nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um super curso online para vocês, um curso online pré-edital. Claro que, assim que o edital for publicado, nós iremos lançar o pós-edital e você, matriculado no pré-edital, você pode ter certeza que você vai receber todos os upgrades a custo zero aqui na Lá Concurso. Mas, claro, que você tem que estar dentro do seu prazo de acesso. Então, nós aqui da Lá Concurso, nós temos aí um curso aí super competitivo para o BRB, está certo? O concurso esse que já foi autorizado, encargo escriturário, investimento apenas 10 parcelas de R$ 30,00 e você tem um prazo de acesso durante 120 dias. Nesse prazo de acesso, você poderá assistir quantas vezes quiser e quantas vezes desejar. Tudo bem, meus amigos? Então, aí, faço o convite para vocês. Essa aula no YouTube são apenas aulas demonstrativas para você conhecer aí a qualidade dos nossos serviços. E digo para vocês que lá no site você vai assistir o final dessa videoaula e, claro, muitas outras videoaulas porque nós fizemos uma playlist aí bastante pequena para vocês. Bacana? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui na Lá Concurso. Fui, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.